O que é que eu posso ir pra casa? Eu tô tão furiosa que eu posso... Meu lanche... Quem quer lutar? Alguém quer lutar? Eu vou lutar. Ótimo, vamos lá. Não, 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 não. Oh, senhora, é melhor você não lutar com ela. Ela é a Sheila Balding. Ela é a sétima melhor do mundo. Ah, eu sei. Pronta? Vamos nessa. Sheila, tu pega leve com ela. É, porque ela não é lutadora profissional. Então... Tá legal. Eu me sinto um pouquinho melhor.